Eu me chamo Lorena, faço parte do grupo Fandango Ará. A gente veio para dar oficina no período da manhã e demos agora na parte da tarde. E a gente fez um breve relato do que é o Fandango, tanto na moda batida quanto na moda valsada, o que as damas fazem na roda e o que os meninos, os homens fazem na roda, que é o tamanqueado, e passamos um pouco de música para as crianças. Falta lá, eu vou fazer depois do treino. Um, dois, três. Beleza. Perfeito. Aprendemos. Para nós, é mágico, cara. Eu vim trazer aqui algo para mim que é rotineiro, mostrar os instrumentos que eu toco, a dança que eu faço com o meu grupo, com os meus irmãos, com os meus primos, os meus amigos, com os nossos mestres lá. Chegar aqui e apresentar isso para as pessoas é muito gratificante, sabe? Lá, para a gente, na dança, se chama o panzeiro da Itai. É o panzeiro. Ele representa o mar do nosso litoral. As meninas fazem a dança da Itai e representam as ondas do mar do nosso litoral. O que me deixa com brilhos nos olhos é ver que, quando as crianças pegam, toda pessoa que conhece o Fandango pela primeira vez, a gente pergunta sempre nas oficinas, vocês conhecem o Fandango? Geralmente eles falam, conhecemos o Salgadinho. Não, não é o Salgadinho. É a manifestação, o patrimônio material que a gente tem, que está completando dez anos esse ano, de titulação como patrimônio material. Então, o que me traz esse brilho nos olhos também é poder fazer as pessoas vivenciarem esse momento. Para conhecer o Fandango, para apresentar os instrumentos, apresentar a dança, ensinar um passinho ali. Depois ver a pessoa na roda, a criança ou o adulto na roda, refazendo o que a gente ensinou. E daí, hoje, foi muito interessante que, no final da oficina pela manhã, as crianças vieram e falaram assim, tio, eu vou levar para casa, vou ensinar minha mãe, vou ensinar meu irmão, meu pai. Eu falei, isso mesmo, ensina todo mundo, papagaio, cachorro, vizinho, primo, tio, tia, avó. Porque eu acho que a gente só consegue valorizar essa manifestação autêntica do nosso estado do Paraná. Eu falo assim do nosso estado, mas ela acontece no território. Então, envolve o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. E agora a gente também está descobrindo Santa Catarina com grupos de Fandango. Eu acho que é muito autêntico a gente pegar e falar que essa é a nossa manifestação, né? Essa é a nossa tradição aqui do estado que acontece aqui no nosso litoral. Eu acho que toda vez que a gente tem a possibilidade de disseminar, de mostrar isso, para nós é muito válido. Então, toda vez que o Encontro de Tradições chamar, a gente vai estar aqui, com certeza, mostrando o Fandango Caissara, mostrando a cultura caissara. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti